Muito bem, o assunto agora será política, mas a relação com a Assembleia Legislativa. Sávia Barreto, ontem nós dissemos aqui que havia uma espécie de pressão ou pressa de parlamentares que são suplentes para assumir a condição de deputados. Até o governador Rafael Fonteles falou sobre o assunto, pedindo tranquilidade aos seus aliados. Como é que está esse assunto, como é que está sendo tratado? Você hoje apurou no bastidor, há um clima ainda de tensão em torno desse tema? Olha, a pressão agora não é mais sobre os suplentes, viu, Joelson? Esse assunto, de certa forma, está bem encaminhado porque o governador se posicionou publicamente depois das reclamações dos bastidores dos suplentes do PT. Agora, a reclamação dos deputados, e aí não são só os deputados do PT, os deputados de um modo geral da base e da oposição, é a respeito de nomeações, ou seja, aquelas nomeações de pessoal, de gabinete, segundo os deputados com quem eu conversei, em reserva, eles não querem falar publicamente por motivos óbvios, eles falam, olha, está demorando demais. Então, o presidente da Assembleia, o deputado França Silva, só nomeou aí mais ou menos 30% do pessoal de gabinete de cada um. É uma média, né? Pode ter a mais ou a menos. Só que a gente sabe que teve aquela polêmica essa semana por conta da nomeação de um indicado do deputado Jorge Ano Neto que responde ao crime de tráfico. Então, o presidente da Assembleia aproveitou, de certa forma, esse caso que repercutiu negativamente na opinião pública para endurecer as nomeações, que já estavam vindo mesmo a conta gotas. Mas agora, a tendência, pelo que eu apurei, é que o deputado França Silva faça uma gestão mais para fora da Assembleia, menos para dentro, menos para agradar os seus pares, e mais para uma gestão de visibilidade. Por quê? Quando uma eleição interna, só votam os membros daquele poder. É natural que você agrade ali para ser eleito. Mas a reeleição, ela já está dada, né? Não vai acontecer do Franzé, o próximo presidente é Severo Aulalho, já foi feito todo o acordo. Então, o Franzé só tem dois anos e ele quer deixar a marca dele nesses dois anos, mesmo que desagrade alguns deputados. E, pelo visto, está desagradando, mas o foco do Franzé é outro, é esse olhar para fora. E eu acredito que esse caso das nomeações dão uma pista para a gente aí de futuro eleitoral também, Joelson. Muito bem. Está aí explicado, Sávia. A questão dos parlamentares que estão lá ali na suplência é um assunto. O outro é a indicação dos cargos nos gabinetes na Assembleia. Franzé Silva está fazendo aí uma espécie de peneira mais rigorosa dessas indicações. E agora, quando você fala sobre essa questão de mostrar para a sociedade, não só para dentro da Assembleia, as características de gestor, de alguma maneira, a Sávia está colocando para nós, Paula, que Franzé faz uma propaganda do seu próprio nome como gestor. Como é que isso tem afetado o cenário político, inclusive o Partido dos Trabalhadores em Teresina? Franzé Silva, que inclusive anunciou que qualquer novo contratado da Assembleia deve passar por uma triagem, Joelson, antes de... E é uma medida que é vista positivamente pela população de Teresina. Hoje eu conversei com o deputado Cícero e ele falou de uma pesquisa interna que foi feita ali pelo Partido dos Trabalhadores que aferiu que a população de Teresina quer justamente um candidato com esse perfil técnico. É por isso que na avaliação dele, Franzé Silva já é pré-candidata à Prefeitura de Teresina e é o nome mais viável dentro do Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar. O PT hoje tem três nomes, três companheiros, três deputados que são pré-candidatos a prefeito em Teresina. Tem o doutor Vinícius, que é um deputado de primeiro mandato, o companheiro Fábio Novo, que está no seu quarto mandato, e tem o presidente da Assembleia, o companheiro Franzé Silva, que também está com seu nome à disposição. São três bons candidatos. Eu vejo o companheiro Franzé Silva, nesse momento, com uma ligeira vantagem pelo cargo que ocupa, pelo trabalho que está fazendo à frente da Assembleia Legislativa, sem desmerecer os demais, mas o companheiro Franzé Silva, para mim, nesse momento, leva vantagem sobre os outros. Até mesmo a última pesquisa que foi feita, a qualitativa, a Teresina está dizendo, e realmente tem razão, que prefere um técnico como prefeito da nossa capital. Paulo, a gente viu esse mesmo partido dos trabalhadores até um dia desse, discutir a possibilidade de aumentar a participação na atual gestão, e agora já fala até em nomes que estão em vantagem, dentro das avaliações para uma eventual candidatura à prefeitura. Sim, Joel, eu até conversei um pouco com o deputado Cícero sobre isso, e ele reafirmou que essas conversações com a gestão do prefeito Doutor Pessoa estão paradas, estagnadas, e inclusive, usou a expressão, é página virada. Exatamente. Agora, Sávia, o Partido dos Trabalhadores, como nós vimos aí na declaração de Cícero Magalhães, fala em nomes, possibilidades, e Rafael Fonteles, o governador do Estado, maior liderança hoje do Partido dos Trabalhadores, por estar na posição em que está, claro, lembrando sempre de Wellington Dias, faz um movimento de aproximação com lideranças importantes da capital, que são os vereadores de Terezinha. É isso. Essa fala do deputado Cícero Magalhães é interessante, porque tudo depende de para qual petista você faz a pergunta de quem é o mais forte. O deputado Cícero falou para a Paula, que é o presidente da Assembleia, o Franzé Silva, que, de fato, tem o apoio do PT histórico. Aí, quando a gente pergunta aqui em Brasília, por exemplo, para o deputado federal Florentino Neto, para o deputado federal Flávio Nogueira, eles citam o Fábio Novo. O Fábio Novo é o mais forte na opinião deles. E quando a gente passa no Carnac, aí só se fala do deputado estadual, o doutor Vinícius. Então, tudo depende do interlocutor petista. Agora, esse movimento do governador Rafael Fonteles, como você pontuou, ele vai além de sinalizações administrativas para a capital a respeito do maior problema, que é o transporte público. Eu apurei a informação de que o governador preparou, de certa forma, um pacote positivo para os vereadores. Em que consiste isso? Cargos? Não. Cargos, não. Os vereadores até queriam, não admitem publicamente, mas gostariam de espaços, de indicações dentro da estrutura administrativa do governo. Isso eles não conseguiram, mas conseguiram indicações de obras. O governador segundo, eu apurei, liberou para que os vereadores da base, e aí a maioria são ali do seu rol de influência, que apoiaram ele na eleição em Teresina, possam fazer indicações em pastas específicas relacionadas às suas obras. Por exemplo, vereador Dudu, Zona Norte, vereador Venâncio, ali na Santa Maria da Codipe, e por aí vai cada um nas suas bases, já fazendo essas indicações de obras. Isso fortalece, por exemplo, a Secretaria de Transportes, do ex-presidente da PPM, Jonas Moura, são algumas pastas que os vereadores têm escolhido preferencialmente para lidar com essas obras em Teresina. Então, eu acho que a gente vai ver um novo momento daqui para frente de mais ação do Estado na capital, e tudo isso intermediado pelos vereadores, já pensando na eleição de 24, Joelson. Olha, sabe, tem outra coisa que a Paula comentava aqui, enquanto você falava, sobre essa ideia de um franzé pensando em uma eventual posição na cidade de Teresina, de prefeitura. Ele já tinha planteado essa chance de disputar pelo PT, né, Paula? Sim, Joelson, até também puxada a memória da Sábia, que nas eleições de 2020 ele havia colocado o nome dele e pleiteou essa vaga numa eleição bem acirrada, até também com o deputado Fábio Novo. Isso foi eleição interna no PT? Eleição interna, porque os nomes... O PT é um partido que se orgulha de ser democrático, né? Então, o nome que de fato será o candidato, ele é submetido antes das eleições do povo a uma eleição interna entre os próprios petistas. Na oportunidade, então, Fábio Novo venceu a disputa e disputou em 20. Exatamente, Fábio Novo foi o nome escolhido.